E aí, preta, tá por onde? Tô chegando, bebê Tô te esperando Oi, fala pra mim que já se arrumou Eu tô te esperando pra gente ficar Já tenho lugar Em pensamento eu já tirei a sua roupa Oi, eu já saí Espero um pouquinho Eu tô no caminho Fui comprar um vinho Pra brindarmos essa noite Celebrando a nossa volta Vai além de mim Mais sorte que eu Difícil explicar São coisas do amor Não vai demorar Fica calmo, amor Eu já tô chegando A pele é que é só de pensar Depois de tanto tempo a gente se encontrar Sobe um sorriso Quando vem do nada Se não quer foda essa parada É como o farol que ilumina a estrada Me sabe aquele beijo Me sabe aquele beijo Eu não troco por nada É forte essa parada Eu e você na madrugada Eu e você na madrugada Vai além de mim Mais sorte que eu Difícil explicar São coisas do amor Vai demorar Vai demorar Fica calmo, amor Eu e você na madrugada Eu e você na madrugada Eu e você na madrugada Você na madrugada É forte essa parada Eu e você na madrugada Sabe o sorriso Quando me muda Se não quer foda essa parada É como um farol que ilumina a estrada E sempre aquele beijo Eu não troco por nada É forte essa parada Eu e você na madrugada 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 Faz barulho, Márvila Obrigado, Engenho Deus abençoe, Deus abençoe